Como é que é, YouTubealhada? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de aquisições. Eu não era para fazer já este vídeo, mas acho que entretanto consegui reunir aqui 5 titulozinhos, entre os quais um DVD, que era algo que eu já não comprava há algum tempo, mas neste caso acho que valia a pena para juntar à coleção. E por isso cá estou eu para fazer um vídeo de aquisições, que eu sei que há malta que gosta de os ver. E pronto, tudo isto e só a seguir à já famosa, à grandiosa, à épica introdução. Ok, vamos então começar aqui pelo DVD, que é apenas um, pronto, que é o DVD do filme Poseidon. Aliás, na verdade são dois DVDs, porque isto é uma edição especial de dois discos. Eu gosto muito destes filmes de catástrofes naturais e terramotos e desastres de barcos e vulcões e filmes tipo o Dia Depois da Amanhã, o 2012, o Titanic, eu adoro este género de filmes. E por que não, a menos de 4 euros numa edição especial em DVD, por que não adquirir este filme? É um filme que eu já tinha visto anteriormente e gostei muito. É um filme que se vê muito bem, se vocês gostam de filmes de aventuras, mas para aqueles que não o conhecem, como é óbvio, é um filme de aventuras marítimo. Muito bom, espetacular, é um filme sempre a andar, sempre a aviar. Eu gostei muito do filme. Esta edição, como vocês podem ver aqui por trás, tem aqui os extras todos, tem aqui os making-offs, tem trailer de cinema, tem comentários áudio e tem até aqui um documentário de TV sobre ondas gigantes, que eu já tive a oportunidade de ver um pouco, e é um documentário muito porreiro. E o que é incrível, é que, por aquilo que eu vi aqui neste documentário, ondas destas que aparecem no filme são raras, mas realmente podem acontecer. Por isso, tremam de medo, pensem duas vezes antes de fazerem um cruzeiro ou qualquer coisa assim do género que envolva andar de barco, porque nunca se sabe quando é que vocês não podem apanhar uma borrasca deste género. O que eu não gostei muito foi aqui da parte de trás. Como vocês podem ver, uma arte extremamente simples. Gostei da capa, a parte da capa está muito porreira, como vocês podem ver, mas aqui a parte de lado e a parte de trás estão extremamente simples. Pronto, eu não costumo ser muito picuinhas com isto, mas acho que podia ser um bocadinho melhor. Aqui por dentro, como vocês podem ver, só tem uma artezinha aqui nos CDs, o que já não é mau, até porque em DVD eles normalmente costumam trazer. E é um filme que eu vos recomendo, se vocês gostarem deste tipo de cinema. Então, mandem-se a ele de cabeça, mergulhem fundo para ver este filme, porque vale muito a pena. Passemos agora aos bolos-reis. E para começar, temos o bolo-rei do filme O Corpo da Mentira, com Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Este filme já deu na TV e tudo mais. É um filme de Ridley Scott, é um thriller de ação, digamos assim. Eu gostei da primeira parte deste filme, mas a segunda parte, a capa mais para o fim, morreu um bocadinho em termos de ação. Vocês sabem que eu sou um grande apesidora de cinema de ação. O que me deixou um pouco fora deste filme é que, apesar de ser um filme bom, não sei porquê, não me parece ser um filme típico do Ridley Scott. A maneira como o filme está filmado e tudo mais, não sei, não me faz lembrar os filmes do Ridley Scott. Não sei porquê, apesar de ser ele o realizador, mas pronto. Isso também não interessa para nada, não é? Aqui por trás, como vocês podem ver, tem aqui uns extras, tem o Making of the Prax, tem uns comentários áudio e mais algumas coisas, o normal destes filmes. Aqui por dentro, como podem ver, só tem aqui uma artezinha no CD e, mesmo assim, não é nada de especial. Mas é um filmezinho muito porrano. Se vocês o arranjarem em menos de 10 euros, que foi o caso, acho que vale muito a pena. A seguir temos Homens Negro 2. Fica assim completa a minha coleção dos Homens Negro, pelo menos até agora. Não sei se irão ser feitos mais alguns filmes destes. Há muita gente que não gosta deste filme, acham este filme o mais fraco dos três. Sim, é o mais fraco dos três, mas mesmo assim é um filme muito porreiro. Eu gosto muito do ambiente deste filme, faz-me lembrar os filmes do Tim Burton. Aliás, este é daqueles filmes que poderia muito bem ter sido feito por Tim Burton. A própria banda sonora é parecida aos filmes dele. O ambiente do filme é muito parecido ao ambiente dos filmes do Tim Burton. É uma comédia de ficção muito porreira. Vocês todos já devem conhecer, não é? Uma coisa que esta edição tem de muito porreiro é arte interna, tanto no CD como na caixa em si. Temos aqui uma parte da MIB, não é? Aqui por trás, como vocês podem ver, aqui deste lado tem os extras. Eu não vou aproximar, porque vocês já sabem que isto vê-se muito mal. Por menos de 10 euros fica assim completa a minha coleção dos Homens Negros, a trilogia. E acho que vale muito a pena, se vocês forem fãs desta trilogia de filmes, por menos de 10 euros. Eu já andava para o adquirir há algum tempo, mas deixei passar, deixei passar, deixei passar, até que finalmente cá está eu. A seguir, os dois últimos filmes, ora, o primeiro filme, estes dois foram os meus melhores negócios desta temporada, digamos assim. Homem-Aranha 1. Ora, eu este aqui não tinha em DVD e consegui encontrar este filme por 4,90 euros, em bolo rei. Meus amigos, Homem-Aranha em bolo rei apenas por 5 euros. Nem há que pensar duas vezes. Ainda para mais, como vocês podem ver aqui por trás, tem aqui os extras todos a que temos direito. Temos os making-off, os comentários áudio, os enganos de filmagens, trailers de cinema, fotografias. Pronto, tudo aquilo que vocês podem imaginar de extras, este filme tem. E por 5 euros, em blu rei, um filme destes, acho que não vale a pena pensar duas vezes. Uma das coisas que eu não gosto muito nestas novas capas é exatamente as capas. E porquê? Aqueles de vocês que se lembram naquela altura em que a televisão dava filmes e nós ainda usávamos as VHS para gravar filmes da TV e íamos às revistas para ir à procura das capas ou depois para os filmes. Isto faz-me lembrar essas capas das revistas que eram do mais simples que existiam. Eu acho que estes filmes ficavam melhor se tivessem as capas originais. Mas pronto, o que é que eu posso fazer? Não é nada quanto a isso. Aqui por dentro não tem arte interna na caixa, mas tem aqui este souvenir que não é nada mais, nada menos do que tatuagens. É óbvio que eu não as vou usar. Vão ficar aqui como recordação, digamos assim. Por menos de 5 euros, meus amigos, não há que pensar duas vezes. Se vocês gostarem de filmes de super-heróis, Homem-Aranha, por 5 euros, em blu rei, mandem-se a ele. E para acabar, acabamos em grande com Homem-Aranha 2. Ah, pois é, é verdade. Pelo mesmo preço, 4,90 euros. Este aqui é um upgrade em relação ao DVD. E posso dizer que comprei este em blu rei mais barato do que quando comprei o DVD. Também temos aqui, como vocês podem ver cá por trás, temos aqui direito aos extras todos, aos making-offs, aos comentários. Pronto, o mesmo que do filme anterior, meus amigos, por menos de 5 euros, um filme como o Homem-Aranha, mais uma vez, o problema é a mesma capa, que é muito básica, mas pronto, a parte de trás compensa. Apesar de tudo, gosto mais da parte de trás do que da parte da frente. Por dentro, é igual ao outro anterior, também temos aqui as tatuagens. E, meus amigos, 5 euros. Ou seja, os dois filmes do Homem-Aranha por menos de 10 euros, acho que não vale a pena pensar duas vezes. Por isso, se vocês conseguirem encontrar a este preço, pronto, mandem-se a ele. E, para aqueles que se estiverem a perguntar, ou tem sim, então, e tu não adquiriste o terceiro? É verdade, não adquiri. E porquê? Não que eles não o tivessem, porque têm exatamente o mesmo preço que estes dois anteriores, só que eu já possuo a edição de dois CDs, com a capa original, e o que está à venda não tem os extras, ou seja, tem só um CD, mas, pronto, também por 5 euros, acho que vale a pena, apesar de tudo, o quanto é o filme, não é? Os extras, pronto. Neste caso, ou vocês dão, vá lá, mais 5 euros pelo Blu-ray, com o Blu-ray de extras, ou dão os 5 euros só pelo filme, isso fica ao vosso critério, mas, já sabem, se vocês quiserem saber mais alguma informação de onde é que eu comprei os filmes, a este preço, se quiserem saber mais alguma informação sobre eles, já sabem, é só deixarem lá em baixo nos comentários, que eu responderei, vocês sabem que eu respondo sempre que possível, e, sem mais nada para dizer para este vídeo, vou-me despedir de todos vocês, espero que tenham gostado, até à próxima, e arrivederse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL